Gente, bora ver o barulho, a barulheira que essas motos fazem na hora que tá saindo Paty, você filma o seu canal Bora ver a barulheira delas, coisa mais linda Por favor, vocês passam devagarzinho aqui pra mim filmar todas, tá? Gente, que coisa mais linda É a galera do bem fazendo ação social Eu ainda vou dar uma volta hoje, hein? Ai, que top, apaixonada Paty, filma eu Ai, que top, eu sou muito tiete, gente Eu amo demais Tchau, tchau 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 Tchau